Música 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 É... Ele sabe que vai voltar, tá ligado? Sem dúvida, sem dúvida É, mas como ela... Caralho! Caralhos, não é pra dar animal eu peguei o cara mano O cara tava pulando mano Parede por City Basta é um Robotic wissen que até aí O BRITAR Deus, é um Robotic No! Música Não, não, não... Não, não, não... Não, não, não... Não, não... Não, não vou nem me ligar atrás... Meu Deus... Se seguir vindo pra cá, me temo que te vou ter que matar Eu diria que espere que se regale como um puto Ai, sim... Olá Amigo... Terceiro e tutelos pro Eu sou no Root, não me... Turmenta de mierda Vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 Não quero nada por o árbol de merda Que árbol poronga? Oh 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 Pobrecito Sentado Dios Dios Diz E aí ela foi mano Foi lá e mandou a pô do Zeca cara Foi inánime aqui em casa Foi surreal de inánime O nego não tava nem O que tu viu A senhora tava indo no jornal O Deus Tchau 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 Tchau